Arriba, arriba, arriba! Arriba, 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 arriba! Arriba, arriba, arriba! Vem bailar! Fica no tempo justo para o porpoá! Somos nós, queremos cantar! Somos nós! Porpoá, arriba, arriba, arriba! Arriba, arriba! Arriba, arriba! Arriba, arriba, arriba! A magarena virou uma musiquinha de novela O Tuka Tuka dá muito tempo que não é tocado Eu quero o porpoá! Arriba, arriba, arriba! Arriba, arriba! Vem bailar! Fica no tempo justo para o porpoá! Somos nós, queremos cantar! Somos nós! Porpoá, arriba, arriba, arriba! Arriba, arriba! Arriba, arriba! Fica no momento! Arriba, arriba, arriba! Arriba, arriba! Mora de momento! Vivemos no pecado O belo e assanhado Com ritmo e paixão Dançando a ilusão Fizemos um salto avante Pensando no 2000 Na força do amor que faz Em cima e embaixo, em cima e embaixo! Porpoá, arriba, arriba, arriba! Porpoá! Vem bailar! Já no tempo justo para o porpoá! Somos nós, queremos cantar! Somos nós! Somos nós! Somos nós! Somos nós! Somos nós! Queremos a cantar! Queremos a cantar! Queremos a cantar! Queremos a cantar! O Meneíto Encheu o saque, agora é exaurido E a lambada E a lambada Não me recordo O passe e o gingado O tico-tico É só um passarinho e é bonito Lá do caracha Eu fiz o forte Eu fiz o forte de mim Me relaxar! Eu quero Pupuá! Arriba, 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 arriba! Pupuá! Vem bailar! Já no tempo justo para o porpoá! Somos nós! Queremos a cantar! Somos nós! Pupuá! Arriba, 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 arriba! Pupuá! Somos nós! Somos nós! Somos nós! Queremos a cantar! Queremos a cantar! Cantando a alegria No tempo do prazer Sem tantos preconceitos Só tente entender Rompendo as barreiras No modo de fazer Com esse movimento Que vai em cima e embaixo Em cima e embaixo Somos nós! Agora tá legal Sonho é sonho E não faz mal Vivendo sempre mais Querendo ser capaz Inútil é querer O que não pode ter E grita, grita Dá-lhe, dá-lhe Simba e embaixo Em cima e embaixo Pupuá! Arriba, 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 arriba! Pupuá! Vem bailar! Já no tempo justo para o porpoá! Somos nós! Queremos a cantar! Somos nós! Pupuá! Arriba, 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 arriba! Pupuá! Pupuá! Arriba, 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 arriba! Pupuá! Vem bailar! Já no tempo justo para o porpoá! Somos nós! Queremos a cantar! Somos nós! Pupuá! Arriba, 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 arriba! Pupuá! Arriba, arriba, arriba!